Alô pra mim Paulista E rapariguerinho, a minha fama agora aumentou A onda eu chego, sou filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Espantelado, e rapariguerinho A minha fama agora aumentou A onda eu chego, vem comigo Paulista, vai A onda eu chego, é essa, é que continua No meio da puta, o doutorzinho estourou Anda arrumando só as top Quem é de Paulista, da minha cidade linda Canta aqui comigo, vai Alô pra mim Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim Alô pra mim, chegou o doutorzinho 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 Se me guisassem, eu sou até lá Aparigueirinha, a minha palma Agora o meu pó A onda cheia do pílho do pílho A onda cheia do pílho do pílho A onda cheia do pílho do pílho Na pucarim A da arrumada só Meu patrão Silvão Vem comigo, rap Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Se é Roberto Bandeirão, pai Alô, vindo do cartório, mercadoria Eu digo, eita, novinha, tu tá rebolando Mas, novinha, do mundo grande, quanto ano você tem Eita, novinha, tu tá rebolando Ei, sai do chão Mãe, do mundo grande, quanto ano você tem Eita, novinha, tu tá rebolando Ei, sai dovinha, tu tá rebolando Mãe, do mundo grande, quanto ano você tem Eita, novinha, tu tá rebolando Ei, sai dovinha, tu tá rebolando Desafio foi lançado, aquelas que vão Vem, Paulista! Embaixo, embaixo, aquela que não vai Embaixo, embaixo Eita, novinha, tarate Segura a sua vez, faz com todo mundo Eita, novinha, conta tarate A menina de Paulista vem comigo assim Vai contrair Vai contrair O solo do meu tropete Novinha do povo grande, quando o som não aceita Eita, novinha, tarate Eita, novinha, tarate Eita, novinha, tarate Alô, Jura de Matias O bandeirão que tá mandando Desafio foi lançado, aquelas que vão Em cima eu pego, que vão embaixo Embaixo, embaixo, embaixo Aquelas que vão embaixo, embaixo Eu digo embaixo, embaixo Quelas que vão Para aqui, Vitor Eita, raqueira, toda taradinha Eu tô junto, casuca Eita, menina, toda taradinha É diferente Vai contraí Vai contraí Vai contraí Vai contraí Poxa o pato, jovem! Eu separei, voltei, acabei de novo, porque ainda de solteira, mas gostoso, eu separei, voltei, só quem é paraíba não joga a mão pra cima e vamos bagunçar, vamos bagunçar! Alô, biquíni! A gente nunca ia dançar, não aguentava mais, e a de preguiça parava e volta nasce, entra e sai, toda hora vou embora, liga e chora, retaque saudade do meu tempo e eu senti a paz, tá tudo acabado, talvez eu me levei, bem-vindo à liberdade, não é paulista, pai! Eu separei, voltei, acabei de novo, voltei, vida de solteira, mas gostoso, eu separei, voltei, acabei de novo, porque ainda de solteira, mas gostoso, eu separei, voltei, vida 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 de solteira, mas gostoso, A gente nunca deu certo, não se leva mais Eu se meio que separava aí pra ver se é pessoa Toda hora foi embora, liga e chora Eita que soldado no meu tempo que eu senti a paz Tá tudo acabado, talvez só me levei É a venda em São Mesa que joga a mãozinha pra cima, vale Eu separei, voltei Porque vida de solteira, mas eu estou Eu separei, voltei, não cabe de novo Eu separei, voltei, acabei de novo Porque vida de solteira, eu separei, voltei Acabei de novo, tem a vida de São Mesa que joga a mãozinha Vai beber som! Mas, esperando terminar, saiu pra Rona Mas, por favor, puxou e passou de Ah, descobri o lugar, na hora vou falar Mas, não é pra voltar pra ver se é pessoa Minha está bem, sou da melhor que eu Comprei o sorriso mil, todo mundo percebeu Minha está bem, comprei o sorriso mil, todo mundo percebeu Puxa a galera da Ribeiro Ah, os tiros terminados, saiu pra roletar Pois não, como que cheguei tão solteira Ah, descobri o lugar, na hora volta lá Pois não é pra voltar, tá desolido Ela se botou e eu conduzo Na hora todo mundo percebeu Minha está bem, sou da melhor que eu Minha está bem, sou da melhor que eu Comprei o sorriso mil, todo mundo percebeu Minha está bem, sou da melhor que eu Comprei o sorriso mil, todo mundo percebeu Minha está bem, sou da melhor que eu Comprei o sorriso mil, todo mundo percebeu Minha está bem, sou da melhor que eu Comprei o sorriso mil, todo mundo percebeu Ai, meu Deus! Alô, meu prefeito Daniel H.D., alô, Jorge Jaqueira, alô, Raimundo Léo Tava com o sorriso mil, todo mundo percebeu Comprei o sorriso mil, todo mundo percebeu Comprei o sorriso mil, todo mundo percebeu Minha está bem, sou da melhor que eu Eu digo, body, man, boy Man, boy, abro a corteira Sabe, boy, mão, peru, tô preparado Man, boy, man, boy Show, bicho, dá essa bola pré Tava pensado e dividido a minha profissão Togaram o meu carro de vida, eu tento Tava a bote, a história tava em minha cena O meu tempo é luta de ensino sem revela Tava pensado e vaquejado, derrubou a dor Esqueço de tudo e deixo pra depois Minha vida é essa e eu não quero Vem trabalhar de ruidura Manda touro, só do touro Anaconteira, um jiquinho, parafim Eu vim aqui, anaconteira, anaconteira Eu vim aqui, anaconteira Eu vim aqui, anaconteira Anaconteira, só do touro, vaqueiro, tá preparado Anaconteira, um jiquinho, vai Alô, meu parceiro no ar de vista serrano, cheiro, garoto Vai amanhecer, já tô vendo Tem homem e mulher bebendo E pra balança vai rolar o sol Abate lá do rio A brisa bateu quando eu vi Ela é faltando pra mim Do nada foi contagiar Quando eu vi qual está na vada Um passinho, esquerda, direita, com a mão na cabeça Vem devagarinho, mexa Vem devagarinho, mexa Um passinho, esquerda, direita, com a mão na cabeça Vem devagarinho, mexa Vem devagarinho, mexa E tequila abasteça De vodka abasteça Eu vou pra me beija, beija, beija E tequila abasteça De vodka abasteça Eu vou pra me beija A brisa bateu com a bebida Ela rebola no frango Não nada foi contagião Quando eu já estava dançando Não passe Desperta a direita A mão na cabeça Vem devagar e deixa Vem devagar e deixa Não passe Desperta a direita A mão na cabeça Vem devagar e deixa Vem devagar e deixa Me tequila abasteça Me pode abasteça Pra me beija 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 Vem devagar e deixa Me abasteça Vai me beija 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 Segura o vai Me desculpe o que a vida é sujeiro Me perdoe o traje de maloteiro Vem na mesa larga, vou ver pra trás Bem na hora da novela que a senhora Já está com mais dois dias que eu não vou querer Sua filha me deixou de se ver Ela vai se falar que a senhora estava Mas hoje eu não vou aceitar E aí, paulista! Dona Maria Deixa eu namorar com sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu não pegar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu A minha metaleira show Me desculpe o que é que eu desejo Me perdoe o traje de maloteiro De camisa larga, de camisa larga, de camisa larga E na hora da novela que a senhora Já está com mais dois dias que eu não vou querer Sua filha me deixou de se ver Porque ela vai se falar que a senhora estava Mas hoje eu não vou aceitar levar o meu pra casa Dona Maria Deixa eu pegar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu pegar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Boixador de avião de porró Em Brás do Cruze de Roberto Madeira Segura o raio Segura o raio Segura o raio Me desculpe o que é que eu desejo Me perdoe o traje de maloteiro De camisa larga, de camisa larga, de camisa larga E na hora da novela que a senhora Já está com mais dois dias que eu não vou querer Sua filha me deixou de se ver Porque ela vai se falar que a senhora estava Mas hoje eu não vou aceitar E aí, Paulista Dona Maria Deixa eu namorar com sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu A minha metaleira show Me desculpe o que é que eu desejo Me perdoe o traje de maloteiro De camisa larga, de camisa larga, de camisa larga De camisa larga, de camisa larga E na hora da novela que a senhora Já está com mais dois dias que eu não vou querer Sua filha me deixou de se ver Porque ela vai se falar que a senhora estava Mas hoje eu não vou aceitar Mas hoje eu não vou aceitar levar a onda pra casa Dona Maria Deixa eu pegar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar com sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Hoje eu não tenho avião de porrói Brás do cruz de terra Aperta de madeira Ela me deu Comprar um carro O carro que eu amava Meu cavalo Ela me deu Vender meu carro Agora num prontão nem no fechão Vendei um tênis de prezão Falou que a botina não combina mais pra gel Mas que botina ainda sem Ainda me vendei Falei o tio para... Quem é de Paulista aí vai! Deixa de ser cavalo Eu me mata Meu violão A garota é só pra uma Já me deixa só Deixa de ser maqueiro Deixa de ser maqueiro Não tem amor que vale isso nada É da forroção! Poxa, pode chover! Vai, princesa! Ela me deu Ela me deu Comprar um carro Só que o que eu amava Meu xodó Ela me deu Eu me deu Comprar um carro Morar num prontão nem no fechão Se tem um tênis de prezão Falou que a botina não combina mais pra gel Mas que me pina ainda sem Ainda me vendei Valeu Meu coração Zé Vá pro inferno Seu amor Já me secou Eu vou brincar Da meu LRV Deixa Deixa Largaram meu chapéu Pra usar Seu meu Deus do céu Não deixa Deixar Deixar Ser maqueiro Não deixa Não Olha, não deixa Não Largaram meu chapéu Pra usar Seu meu Deus do céu Não deixa Não Não tem amor que vale isso nada A galera do estilo Mota Sai Deixar Deixar Cadê o cinto Por aí Contigo Tem alguém apaixonado aí Amor, o canto, o barco, o ciume Terminou de novo Só lamento Se amou demais Você não acredita Não faz isso comigo Ei, tá O rosto Para que eu resumo Meu raquero Chega Não tem amor que vale isso nada Se não acredita Não faz isso comigo Você não acredita O rosto Para que eu resumo Terminou de novo Só lamento Se amou demais Se não acredita Não faz isso comigo Você não acredita Minha vida Agora estou ouvindo Toda de cantar Pensando em você A cada volta Eu recomeço Você desoube Não Mas eu não desculpe Agora estou ouvindo Vai tocar no rale Pensando em você A cada volta Eu recomeço Chicaldo Chicaldo Posto Ando Zé Portada São José Show É a inauguração Do posto novo Do Chical Serraneira Do Norte Alô Júlio Agora estou ouvindo Toda de cantar Pensando em você A cada volta Eu recomeço Você desoubida Agora estou ouvindo Toda de cantar Pensando em você Desde apaixonado A cada volta Eu recomeço Daqui a bofinha A noite em braço Para os seus aviões De forró Deixando avião Tem bandeirão e eu Tem bandeirão e avião E avião e avião e eu Puxa o forte Aumento Você mora no meu Você mora no meu Com toda a caridade Em suas mãos Na arendade Sai quando quiser E fazer o que bem quiser Você foi de feijada Do meu coração E vai morar no mesmo Canta paulista Minha cidade maravilhosa Vamos fazer o seguinte Se eu ouvir a voz bem alto Mais alto um pouco Eu vou tocar até o só sair Eu não quero nem saber Quem quer ficar até o só sair Com o vanirão Levanta as duas mãozinhas pra cima aí Só quem tá com Deus No coração dá o grito Você foi A pior E que lindo Você foi Na minha vida A pior Você morava dentro do meu coração O tempo todo De estar em suas mãos Na arendade Sai quando quiser E fazer o que bem quiser Você foi De feijada Do meu coração Pra morar no meio Da desilusão Você foi Na minha vida A pior E que linda Você foi Você foi Na minha vida A pior Bora meu prefeito Até a cadeira Prefeito de Sousa Bora já E meu vaqueiro Eu falei Auxíno Homem dos biquíni Bora Júlio de Azul O nome dele é Afrânio O nome dele é Afrânio O nome dele é Afrânio Os nada São José Mostra o São José Em breve Rio e Adoná Serra Neve O início Não é assim Você é diferente Você que termina azul Você é igual a todos Só os amores Que passaram por aqui Por mim O que aconteceu Eu estou cansado e muito bem, eu vou dar um teste d'água, mas não vou chorar Mas se você não é, eu sou capaz de amar Aquele coração pede, por favor, tá assim O tipo de rasga-roupa, chega, fazia com fé O mundo já tá cheio, minha mão não tá certo Eu quero uma boa, tá aí Aquele coração pede, por favor, tá assim O tipo de rasga-roupa, chega, fazia com fé O mundo já tá cheio, minha raqueira fraca Esse é meu patrão Agora meu raqueira hilário O rumo que faz rumo, também aconteceu Estão cansado e muito bem, eu vou dar um teste d'água, mas não vou chorar O mundo já tá cheio, minha raqueira fraca e muito bem, eu vou dar um teste d'água, mas não vou chorar O nome da minha cantora Pra que a gente nunca larga? Eu mesmo, 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 pra que a gente nunca larga? Se escuta lá na praia, não vou ficar Você sabe que não me dá as contas É mais o amor e me juntar A prova é tudo que vem lutar Se a gente mais o amor e me juntar Mora logo com essa alegria dor Com mais o amor e me nos juntar Era pra mim ser um nuque Passado de acateando em nuque O universo é moda, é joelinda Bonificadora, salva, pai, marquinha, marcelo E vamos Alô, calina Obrigada pela make